Muito bem, senhoras e senhores, caneta, papel em mãos, porque vai começar o TVC Emprego. Oportunidade de emprego para você ou para um conhecido, que você sabe que está precisando aí de voltar ao mercado de trabalho, está desempregado naquela deprê, para baixo, não consegue se colocar no mercado de trabalho. Calma, a hora é agora. Chegando aqui com a nossa primeira oportunidade de emprego, cozinheira. Olha o salário, R$ 2.087. R$ 4,35. Telefone para contato, 3522-8004. É para trabalhar em supermercado. Então, se você é cozinheira, tem experiência, sabe fazer ali a comida, inclusive na carteira está lá, reconhecimento que exerce essa função, pode ligar nesse telefone, 3522-8004 e o salário, R$ 2.084. A segunda oportunidade de emprego nesta segunda-feira, balconista, R$ 1.769, mais a comissão e o telefone para contato é o 3524-4620. A vaga é para trabalhar em uma farmácia, balconista de farmácia. Então, se você tem conhecimento, já trabalhou em farmácia, está desempregado e quer voltar para o mercado de trabalho, olha a oportunidade aí chegando na sua casa, 3524-4620, R$ 1.769 é o salário. E fechando aí as nossas oportunidades dessa segunda-feira, aqui do TV Sem Emprego, empacotador, R$ 1.550, é o valor do salário que está sendo oferecido, 3522-8004. A vaga é para candidatos acima de 18 anos, está certo? Então, está aí o TV Sem Emprego, fechando com empacotador, salário de R$ 1.550, você pode se candidatar a uma vaga desta. Bom...